Música Música Fui. 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 Fui, bis Pai. Atau. Uh, baia. Come on. Come on. Amém. O que você quer fazer? O coletão afiei, as ongíssimas, mais mamães de posição A recepção é pagando para a missa, do ele que vem cá, as ongíssimas O coletão afiei, as ongíssimas, mais mamães de posição As foi pagando para a missa, do ele que vem cá, as ongíssimas O coletão afiei, as ongíssimas, mais mamães de posição A recepção é pagando para a missa, do ele que vem cá, as ongíssimas O coletão afiei, as ongíssimas, mais mamães de posição O coletão afiei, as ongíssimas, mais mamães de posição O coletão afiei, as ongíssimas, mais mamães de posição Obrigado.